Há vários meses atrás, nós enfrentamos um Mob Esponja EXE. Hoje, aparentemente, a gente vai ter que enfrentar uma outra criatura do universo Cartoon. Só que dessa vez, é o Lula Molusco. E eu não tô nem solado. Aqui ele apresenta o Lula Molusco X. Monstros! Deixa o like e se inscreve no canal. E, beleza, jóia. Ah, acabei, acabei. Caramba, até que tá ficando legal os formulários agora. Tô entendendo agora como é que funciona. Beleza. Que tanto de gente andando em casa? Mika! E aí, Akira? Você tá em casa? É, eu tô, eu voltei, cara. E aí? Voltou de onde, meu amigo? Hum, é, é, é confidencial, sabia, Akira? Uma hora eu vou te falar, eu tenho certeza. Mas agora é segredo, por enquanto. Eu tava na casa da minha mãe. De novo? É que eu sinto saudade dela e... Cara, eu não, enfim, eu não nasci pra morar com outras pessoas além da minha família, eu acho. É um fofo. Com saudade. Ah, se você quiser morar com a sua mãe, não tem problema. Não, mas é que, é que agiliza aqui o processo, sabe? Minha mãe mora em outra cidade e aqui é onde acontecem os casos normalmente. Aham. E, enfim. Tá legal, não se preocupa com isso, velho. É só bom saber que você tá vivo e que não virou nenhuma abominação e aí machucou a sua família. Ué, foi mal. Eu também tenho que pegar mais o celular, né? Porque, você sabe, eu não sou muito... Seria bom mandar uma mensagenzinha, né? É, foi mal. Ah, eu não vou conseguir dormir de novo, né? Por causa disso. Essa música é maravilhosa, seu Jack. Ele vai sonhar. Eu não acredito nisso, velho. Tá ouvindo um Xuxa. Ah, bateu uma nostalgia, cara. Entendi. Bom, o Mika tá em casa. É, eu tô em casa. O Mika tá em casa? Tá aqui, ó. Mika! Impressionante, né, velho? Mika, quanto tempo! Ele tava na casa da mãe. Ah, fofo. Ele é um fofo. Gente, é minha mãe. Ué, mas você não deixa de ser fofo por causa disso, uai. Ué, mas vocês não tratam a mãe de vocês assim também? Faz tempo que eu tô falando com a minha mãe. É bem diferente a minha relação que eu tenho com ela. Pois é, geralmente quando eu vou lá, ela manda eu lavar a louça, que às vezes ela deixa com o meu pai. Não, ela manda eu lavar a louça também. Isso aí é normal. Desde que eu saio de casa, eu falo pouco. Manda uma mensagem aqui, ó, ali. Mas eu não fico passando temporadas na casa dela. É, até porque elas têm que ter uma folga da gente, né? Exatamente. A primeira coisa que ela fez quando eu saí de casa foi pegar o meu quarto pra virar um escritório. O meu quarto ainda tá lá, só não tá com as minhas coisas. É lógico que você vai lá a cada dois dias. É, só que também tem outra coisa, né? Gente, eu tô com outro emprego, mas eu ainda não posso falar. Oi? Tá com outro emprego? É, porque, sei lá, eu achava esse negócio de caçar criaturas, caçar monstros, meio diferente. E eu queria ter uma vida normal também, então... Tá, então você agora é o Peter Parker. Vida normal. Você foi uma ponte... Então você briga com... Não, peraí, você tá dizendo que o seu Peter Parker é ter uma vida normal agora. Ele tem, ele... Não, eu... Ainda bem, suas fotos são horríveis. Tiro fotos pra sede, só. Cara, mas o salário da sede é maravilhoso e você quer ter outro trabalho. É, mas... Enfim, é mais um hobby, por enquanto. Entendi, mas tá legal. Tá, eu vou falar. Eu tô com um blog na internet. Blog? Mas a gente... Mas você não sabia disso? Eu já sabia disso. Eu não sabia. Você sabia? Eu já sabia. Ele fica postando conteúdo sobre... Sobre Genshin Impact. Negócio assim. Olha, teoricamente não é só isso. Mas é o que você encontrou, então tudo bem. Mas é isso também. Eu quero estudar jornalismo e eu tô indo atrás também de ganhar uma grana extra. Cara, se você for trabalhar com jornalismo, é ótimo. Inclusive você tá nos casos, você pode usar como furo de reportagem. É. Isso é uma verdade. Mas enfim, galera. Pipocou um caso aqui, mas... Não tá falando exatamente o que é ainda. Aliás, tá. Mas eu não quero ler. A gente vai no caminho. Não fica muito bom. Vocês... Vocês tenham paciência comigo, porque faz tempo que eu não faço nada em relação a isso. Bom, se você não souber... A gente tá um pouco capenga, bamba, xoxa... A gente tá um pouco capenga, bamba, xoxa... Relaxa, parece ser num lugar tranquilo, ó. Numa piscina municipal. Algo assim. Piscina municipal lá do centro, lá do leste, qual? Lá do centro. O do centro? Ah. Ah, que legal. O que que é legal nisso? Eu ia lá quando eu era mais jovem. É um monstro, não tem nada de legal nisso. Tá. Tá sério? É, era mó legal. Quer dizer... Que bom. É, era legal. Era divertido. Aqui, ó. Boa, daí. Quando criança gosta de piscina aqui, você não frequentava também, não? Eu gosto de piscina também, mas faz tempo que eu não vou. Mas eu não ia muito quando eu era pequeno. Fui uma ou duas vezes, sei lá, nem lembro mais. Ah, eu ia muito quando eu era pequeno. Ah, tá legal. Cadê o Max? Vamos levar o Max, vai. Ele tá aqui embaixo, o Max. Ele tá dentro da sala de armas. O quê? O que que ele tá fazendo aí? Max! Garoto, desce daí. Max, sai de cima das minhas caixas. Tem carteiro. Desce daí, Max. Rapaz... Desce, Max. Ele vai descer? Ele vem com a gente, eu acho. Só que ele não quer descer, eu acho que ele tá com medo. Deve chamar ele mais de longe pra ele correr. Max! Desceu, desceu. Chega aí, 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 chega aí. Vem cá, vou pegar você, garotão. Eu tava com saudade do Max também. É. Então tá bom. E de vocês também, tá bom, velho? Ah, tá bom. Ah, a gente também tá com saudade de você, cara. Vambora, galera. A seriedade me sobe. Tá legal, então é bom saber que você tá bem. E é isso aí. Max, vambora. Vem, Max. Tá no quietinho aqui, eu acho que ele tá olhando pela janela. Vem, Max. Vem, vem, vambora. Vem, vem, vai, galera. Vem, vem, vem. Tá legal, galera. Ah, então vocês conhecem essa piscina? Ah, conheço muito bem. Eu vim aqui muitas vezes aqui. Era tipo uma vez por semana, pelo menos. Tá aqui, ó, galera. Os guarda-sóis ali. Ah, saquei. Bom, desce aí, Max. Bom. Ah, Akira, eu acho que não é permitido cachorro e nem animais ali dentro. Ah, mas eu falo que, sei lá, o Max faz parte da sede e ninguém vai mexer o saco, inclusive. Ah, faz coisa, né? Ninguém vai deixar o Max, por favor. Jack. O quê? Você lembrava de ser tão sujo assim? É isso que eu ia falar. Esse lugar tá um nojo, hein? Não era tão sujo assim. Até que tinha uma varredura boa. Eles limpavam muito bem o chão. Tinha, eu acho, quatro funcionários pra limpar tudo toda manhã. O chão só. Tem certeza? Sim, era papo de quatro pessoas. Pelo menos na minha época era assim. Bom, por ser uma piscina pública, nada me surpreende se o prefeito... É que você não lembra o estado da água, só isso. O que é que tem o estado da água? Então, Akira, normalmente quando você é criança, você nem percebe essas coisas, né? Você só quer brincar, enfim. Mas quando você cresce, começa a ter um pouco mais de idade, uns 12 anos, por aí, você começa a perceber que a água não é o que parece ser, sabe? Um pouco suja, mal cuidada, enfim. Isso é nojento de se pensar, hein, cara? Exatamente. Tá, mas... Onde é o negócio, então? Hum. É... Então esse lugar não era tão sujo. Vocês vêm aqui quando eram pequenos e é proibido o cachorro. É, se não me engano, era proibido mesmo, porque eles podem acabar sujando mais do que já tava sujo lá dentro, né? É, eles iam encher a piscina de pelo, então... É por isso que não era permitido na época, a não ser agora, que faz tanto tempo que eu... É, quem cuida desse local é a prefeitura, então eu vou supor que deve tá... um nojo. Eles devem estar se preocupando... Ainda mais com essa confusão. Eles devem estar se preocupando com outras coisas, sabe? Botando o serviço dele em outro lugar. Então tá, ó, a gente tem algumas informações aqui... A gente recebeu denúncias da vizinhança sobre uma gritaria hoje mais cedo. Só isso. É, é normal, né? Imagino. Crianças gritando pelo parque... Uma gritaria de desespero e de repente o barulho da gritaria cessou. Não. Ah, sim, ela cessou, então com certeza não foi outra cobra. Isso já é um pouco estranho. Peraí. Cobra? Tem uma cobra? Aqui? É, teve uma vez que quando eu tinha oito anos disseram que uma cobra saiu pelos encanamentos da piscina e tudo mais. Todo mundo começou a ficar eufórico, mas depois tiveram que ligar um... Como é que é o nome daquele negócio? Megafone, isso. Usaram o megafone pra avisar que não tinha cobra nenhuma, que era só uma pegadinha. Nem vou dizer que foi que espalhou essa lorota. É... Foi você. O quê? Ai... Não! Não. Peraí, você... Por que é que eu falei um negócio disso? Você era um adolescente... Ai, meu Deus. Nesse nível, Jack? Ah, galera, engraçado na época. Mas eu curioso. Aí, galera, estão falando que escutaram barulho de passos de... Tá errado essa informação. Não, peraí. Não, peraí. É específica essa informação. Isso aí já não, Jones, mas tudo bem. É, mas eu acho que se fosse um ladrão não teria uma gritaria que cessaria do nada. Teria vindo a polícia, teria gritado pega ladrão, essas coisas assim, sabe? É, acho que você tem razão, na verdade, Jack. É que eu tô um pouco enferrujado. Tá, vamos entrar, vai. O que foi? Vocês viram aquilo? Aonde? Não. Aqui dentro. Aqui? Galera, passou um bicho aqui dentro e... Vocês sentiram esse cheiro? O cheiro tá bem perceptível, na verdade. Cheiro de cadáver. É novo bicho nenhum. Merda. Espera. Como é que a gente faz pra entrar aqui? É só passar por aqui? Aham. Tá. Aqui é o banheiro, né? Tá. Se não, vamos dar uma olhada no outro lugar aqui. Não, banheiro feminino não. Tá legal. Mas não tem ninguém, né? Você não sabe. Começou a chover também. Galera! O que foi? Alô? O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Eu tô... Vem aqui na piscina, Mika. Tô aqui fora, Mika. Volta aqui atrás. Cheguei. Ah, ótimo. Olha isso. Merda. Por quê? São duvidas. E tem outra aqui. Ai, véi. Que merda, véi. Max, vem pra cá. Senão você vai ficar tudo... Meu Deus. Galera, aqui também. E foi aqui que eu vi o bicho. Vai ficar aqui dentro, meu querido. Cadê? O que foi? Não faz isso. Tá aqui. Galera, uma chacina. Tira a foto, Mika. Que merda, véi. Esse daqui era o... Will? Não, não. Parece ser um funcionário. É, eu preciso fazer mais isso, senão... É que... A gente perde o costume. É um pouco antes de eu parar de vir, tinha um funcionário que era o Will. Ele gostava... Ele gostava muito de... É, de ajudar as crianças e tudo mais. Gente! Aqui também. O chefe de cozinha também foi morto. O chefe? Aham. Mas como pode? Espera um pouco. A criatura que eu vi parecia ter tentáculos. Será possível realmente que é um... Um lula molusco? Espera, Jack. Não, não. Ele também já é demais aqui, né? Jack, não é demais. Você para pra lembrar daquele caso que ele te enfrentou um Bob Esponja no meio do oceano. Mas... Eu não tava nesse, não... Não tava. Não. Tava... Eu, Jack, a Purpa. Ela foi puxada. Mas faz muito tempo. É, foi no oceano e foi... Foi por causa daquela... Daquela louca, não foi? Louca? É, tinha uma mulher maluca que tinha saído do mundo, como se não me engano. Eu realmente não lembro desse caso, gente. Você não tava nesse caso. Eu acho que nem mencionou direito. Vocês não me contaram nada em relação a ele também, eu acho. A série que contou foi muito por cima. Basicamente, tem uma mulher louca que tinha... Como é que eu vou explicar? Um esconderijo nas cavernas embaixo do oceano que queria fazer a versão perfeita, maravilhosa do Bob Esponja. Tá. Essa mulher, ela... Pra casa era normal? Igual a gente? Não parecia. Um braço, duas pernas. Meu querido. Ela tinha uma base subterrânea no fundo do oceano. Ela com certeza não era normal. Mas nada te impede de fazer uma base subterrânea também, né, Akira? Várias coisas te impedem, Mika, de você ter uma base subterrânea embaixo. Sanidade ou modelos. Exatamente. É, sanidade é verdade. Ainda mais que eu tenho medo do mar, então eu não faria isso nunca. Tá legal. Mas, galera, tá cheio de cadáver aqui. Eu acabei de ver uma criatura, então... Muito provavelmente ele ainda tá aqui. Max, vai ficar aqui dentro, porque senão você vai ficar tomando chuva. Será que essa mulher talvez não possa ser suspeita? Vê se tem algum tipo de câmera por aqui. Câmera? Boa. Câmera de segurança. Eu a gente não lembro, porque... A gente chegou a ver ela? Ela tava viva, morta, ou coisa assim? Não, a gente não soube o que aconteceu com ela. Eu suponho que ela tenha, sei lá... É... Morrido pela criatura? Ou se fundido a ela. O quê? Isso é horrível de pensar, mas ele tem razão. É, pra trazer uma coisa surreal pro mundo real, precisaria de vida, de certa forma, não é? Ai, que merda dessa chuva. Talvez a vida dela fosse o pagamento. Nossa, velho. Isso é bizarro, gente. Tá. Dá uma ronda aí, vai. Vamos descobrir onde é que tá essa criatura. Vai, a gente destrói ela e vai embora. Eu vou olhar o resto do estabelecimento. Ok. Tá legal. Eu vou... Vocês olhem aí fora, tá? Tá bom. Tá, eu vou pelo outro lado da piscina. Eu vou tirando foto aqui dentro. Demorou. Minha máscara tá ficando tudo ensopado com esse negócio, velho. Que merda. Pior que meu cabelo tá ficando todo caído. Câmbio não pica. Alô? Eu tô aqui do seu lado, Akira. Ok. O que vocês tão falando no rádio? Jack, chega aí. Eu tô do teu lado. Que merda é isso? Uma... Uma... Peraí, não. É, uma rachadura com... Um negócio dentro. O que que é isso? A gente nunca enfrentou algo desse tipo, né? Não, mas isso não é um monstro, Akira. Isso é... Não, não. Mas a gente nunca ficou cara a cara com uma fissura desse tipo. Então, o máximo de fissura... Parece uma fissura dimensional, não parece? Algo assim. Caraca, você chegou nessas... Nessas... Sei lá, eu devo estar vendo muito o filme. Nossa, foi muito rápido essa conclusão, mas como você chegou nessa conclusão? Não, é porque você falou fissura e esse lugar tá um pouco esquisito, não tá? Tá. Me lembra... A TV que a gente viu no... Era no Garfield? É verdade. Lembra também um pouco da Amanda, por que não? Será que tem... Amanda. Espera. Lula Molusco. Será que esse é um caso do Universo Cartoon? É, então, eu não sei, mas... Universo Cartoon de Mufo? Faz tempo, né? Faz. Tá. Vamos avisar a sede e... Vamos tentar chamar a ambulância. Vocês acharam a criatura? Não. Tá, então. Talvez ela possa ter voltado. É. Bom, vamos tentar isolar a área. Acabou o trabalho dela e ela voltou pro... Que quer que seja isso. É, vamos isolar a área. E aí a gente vê o que a gente faz, então. Isso é estranho. Isso é perigoso também. Se alguma pessoa cair aí dentro, já era. Tirar a foto e vambora, vai. Já foi. Nossa senhora, que merda essa chuva, cara. Tá legal. Vambora então, gente. Eu tava animado pra missão, por que fazia tempo que eu não participava com vocês, mas... Sendo bem sincero... Não é tão legal assim. É legal quando eu tô com vocês e... E essas coisas, mas... Eu vi o tanto de gente morta e... Pera aí, eu esqueci o Max. Que merda, velho. Ninguém vai me lembrar, não. Ah, é mesmo, né? O Max? Tá legal. Isso é estranho. Max, vambora, vai. Ah, Akira! Que barulho foi esse? Ah, não. Vem pra cá pra frente, eu achei um novo louco. O quê? Na frente? Vem pra cá pra frente. Mas por que? As chances. Mas por que sempre comigo, que sorte? Ai, Deus. Não acha, Jack. Me enxergou. Olha a santa. Recarregando. Olha a santa. Recarregando. Olha a pedra de água. Cuidado. Não tem cuidado. Que droga. Tudo do lado. Você me deu, né? Eu acho que ele vai dormir quando tá ajudando. Que nojo. Esquerra jogando. Ai, se... Ah, tá te mudando. Boa, se manchando, né? Ai, cuidado. Eu não sei o que quem está. É boas mesmo. Não tem medo da santa. Boa, dia, Max. Cala ai! Ai! São esta no 57! Sim! Vai, não, nao! No! Sim! Tinha! Uma pessoa já viu a minha primeira vez! Estamos morrendo! Sim... Cala ai! Cinto minçotos! Ai, que medo da... vem! É... Não dá uma batida aí galera! Certo cobre A gente fica lá com a melhor que tá fora! Max pra aqui e os meu cobre dos lá dentro! Merda 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 dragon! Eita! Aitá, foda pra reta pessoal! Esse é o melhor dos canais! Joga pra cá! Canta! Olha que se joga pra reta pessoal! A gente fica parada! Joga pra cá! Chegamos, morre! communities! Vocês são jogados pra ir pra tu! Subra aí! Pô, paixa! Como será que as pessoas, sei lá, morreram pra esse bit? Não parece que eu abraço agora sim. Não sei. Talvez eles se subestimaram muito! Eu acho que eles não tiveram isso com as montanadoras O maior agente aqui Eu acho que é a munição Nossa Eu acho que é isso aqui, vai, galera Bora Conseguiram? Acho que sim Ele continua aqui Tá legal, isso é estranho, galera Um tipo de espírito dele Que estranho Era literalmente Um Lulomolusco Era Quais as chances? Eu sei Tô confuso Eu acho que são as mesmas chances De aparecer um Bob Esponja embastado Mas daquela vez Foi alguém que trouxe ele pra cá Você tá me olhando com essa cara? Isso é estranho Ah, eu não sei O que aconteceu, e agora? Bom Conseguimos centralizar a criatura, certo? A gente pode ligar pra Sandy E falar sobre aquele Aquela fissura Aquela rachadura no chão Eu tô muito confuso Espera um pouco Como pode existir uma criatura como essa E ao mesmo tempo ter o Bob Esponja? Tipo Nenhuma das duas parecer ter ligação Se não o universo do Cartoon, mas... Esperem aí, eu só vou me certificar de que ele ainda tá ali Porque nunca se sabe Demorou Isso é estranho, Mika Como assim o universo do Cartoon? Eles fazem parte do mesmo desenho Só que eles eram muito diferentes Os formatos e tudo mais A forma como eles aparecem, eu não sei explicar Ah, então... Iam ser do Cartoon Relacionado a desenhos Tipo Garfield É, não Não Tô falando do desenho animado mesmo O universo deles é a única coisa que junta eles Ah, entendi Então, por exemplo Se aparecesse algum tipo de... Scooby-Doo do mal Eles iam ser do mesmo universo Sim, mas eu tô falando Como este caso do Lula Molusco Pode se ligar ao caso do Bob Esponja? Enfim, eu precisaria estar no caso do Bob Esponja Pra... Pra pelo menos ter uma noção básica Eu concordo Olha Primeira coisa O corpo dele ter sumido agora É um mau sinal? Talvez não Ter esse desintegrado A gente já fez isso antes É Os bichos morrem Porque não tá mais lá Eu voltei Talvez por ser de... Um Cartoon Ele seja de tinta E a tinta Enfim, demora pra se decompor? Não sei Não sei também Ou talvez seja Porque dessa vez Foi uma criatura já existente De outra admissão Que veio pra cá Porque a do Bob Esponja Foi meio que forçado Ele vindo Pessoal Pensem O que que dá pra relacionar Com o caso do Bob Esponja Vocês que foram Tinha algum tipo de fissura Igual tinha ali É... Quantidade de cadáveres Era parecida Qualquer coisa Eu não sei Não tinha modo de saudável O lugar O lugar em relação Aonde o Bob Esponja É que é só o mesmo desenho No final das contas Galera Eu tô cabeça cheia A gente pensa em outra hora Isso pra mim não faz sentido Tá bom Vamos embora Vai Essa chuva também Então A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL